Aquele seu primeiro cara me emprestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar e devoltar Tentar, tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra prender o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E eu sou o nome, você Você só vai rodar e devoltar Tentar, tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra prender o seu espaço Sabe o que eu acho Você só descanso quando a gente casar Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E eu sou o nome, você Eu sou o nome, você Eu sou o nome, você